E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. o seu alinhado, volta na mochila 3, troca ali com gente onde deixa o chão, e se você pode botar aqui, sabe que bomba dentro da era. A chuta mancha está caindo pro dedo que ele nem tá falar que é um paraguete, e fica na zona de forma segura, mas sabe que você anda para ver não sequela. Nem eu faz ela segura se grudando dentro dela, então você pode correr, e se eu perdi se esconder, pode pegar o carinho e chama. O que fala não dá, pois se eu tô nesse game Noa, que faria que não cola Mas o foguete tem o choro também Depois que na batalha apanhar Oh, 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 mano Pode passar mais uns anos, mano Que só o fim de voltar repetindo Eu ainda ainda já tô prendendo Enquanto o matas quebrando, mano O dinheiro ainda tá subindo, mano E o cavate que fala que é hype Ainda não tô vendo Eu sou tipo velho no segundo tempo Ainda sou fiel da mais de até cansado Não que o jogo tenha complicado A tática é mesmo muito adversário Eu já tô tão cansado Tão repetitivo esses seus flows Que a maioria se eu vota no YouTube Eu acho uns gringos no chão Pode passar piata, piata, representa Pode passar, pode falar que eu compito Mais uma coisa que você não sabe É se inspirar, se quer pirar Mas sabe que agora que eu se mostro E vale não tem que gritar Que essa diz que foi o meu Tá levando a de trepa Eles te deixam em 2009 Parra, eu tô muito autêntico Do nada ele fala que eu tô foda Mas ele só acelera, ele fala Eu tô no meio do nada Ele se encontrou na roda De medo, filho, como é que eu faço? Faço não bem, faço não bem Como você faz? Parece que todo mundo Tudo bem que não igual a ninguém Se eu fico mais uma vez Desnível é incrível Como você, apresentando algum desnível Eu não é tipo o Zezé A criança mais incrível Você é tipo o Didinho Chato, ainda tá passando o programa É tomar ovo Que sua derrota pra mim Não vale a pena ver de novo Eu não vou na estrada Contra a musica da batalha Novas rodas É criança e da raza É criança e da igreja de mesa Ele é nosso albento E o cabotão tá levado Espeta, acerta a mira Você se retira Passou da faixa Esse aqui é o PTK Nada de atirador Mas no primeiro estralinho Que ele escuta, se agacha Vem, meu irmão não gostar Vou atirar Mas agora essa bala Você não repere Já que eu sou profissional E matar E todos que fizeram Com a morte de Marielle E o nosso Eu não sei se escutar Mas agora, mano, você não tá entendendo Eu não falo que você bate de pé O cara é tão frio Que não sabe quando eu vou usar o meu exemplo Só que o exemplo É tipo assim Já que o seu amigo Ensino bem, sente Eu vou o meu exemplo pra te ensinar Você é o seu campeão da batalha Junto com o Sega Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu tava ano Luz nesse lugar Mas eu fico Eu devo morar aqui A minha missão agora É contra o início do banco Batalha com o banco Dentro do rolêzinho Acho que eu não tenho Tô falando essa parada Quando eu tô procurando Com esse duque na areia Que eu tava de soquinha Arramadinha E que eu sei dobrado Eu não tinha essa Eu me estressa Você fala dessa O dia da testa É muito fraco Depois eu lhe dei Puxar o meu saco Você dá cinco anos Eu nem falei disso Você vê como o cara É dançado número um Mas sabe a todos os meus anos De ficar criada falando Merda que eu sou famoso Parabéns do outro Eu quero um Terminando o tempo Você aceita É muito ruim Acho que eu vou falar Minha boca para a gente Tem muita creta Fala o que eu falo muito Mas sabe que agora Menina você vai ter que escutar Você é tipo técnico Mas eu tive que tomar Na hora de brinhar Eu não vi você lá Falando que você também é perto Falando que eu nunca vou chegar O problema é que eu tô Muito à frente E é muito difícil Eu decidi amar Obrigado de coração A todos pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E deixar nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimasulo HD Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar com o vídeo Sabe que eu sei Que você não vai ter falha Vai te brega Vai ter balão Que você tá fluindo Estação do lado Agora é quente Sabe que o seu rio seca Ei Sabe que eu sou navegante Do 7 mares É diferente Quem encontra você Estava na dor do interior Sabe que eu tava na dor Que eu não vou matar a minha mente Porra Eu nem confiar Sabe que esse cara Aqui agora é muito paca Sabe que mano Esse cara é muito rapato Eu não queria dar resposta E uma dona vinte Tipo de barco Até a porta Eu só posso Quando eu falo de caminhada Quando eu preciso Tá parrendo muito tempo Quando eu encontro O homem De cima Mas não acho Só nada Ei Meu memória Posso não Esse não é mal Eu bicho É sempre Eu vou cumprir Eu só vivo Eu vou tom É por isso Eu tô tímido Mas Eu não sabe por quê Na sua vida Não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe Você é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei Eu não sei O homem que quer Sempre que agora Por isso eu te mato Meu olho no meu olho Em momento nenhum Hoje vai lá Porra eu te mato Mata esse cara No trap Eu não sei Você joga boom bap Eu qualquer bitch Agora irmão Te ensino Sou sensei Eu sou o rei do flow Am Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar Oh Eu quero ver que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que se copiar alguém Oh Que utilidade na verdade Talento você não tem Mas Hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você Sem barco Porra do suaguém Oh Não, não, não me importo com isso Na verdade mano Isso é comum Mano eu nasci um rei Trabalhei e me tornei um Oh Vamos ver agora como eu faço Deixa aqui comigo J.A. Luke Tá chegando na levada Me partilha seu espaço Mano Tá falando pra caralho Tá ligado Manda que eu sei Vou matando esse cara Agora manda Eu lembro que você Até falou que era sensei Manda você fala Que é sensei Manda que você manda Manda ver esse cara Sua boca Que J.A. Faixa preta Não se naça Faixa branca Você Agora eu se torno um rei Mas agora eu faço O que eu posso Mano Espírito Santo Nunca foi visto Hoje em dia Sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano Repara Fiquei de Lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu e eu ando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano Sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo Desconhecido hoje Tem grito de guerra Com meu nome Mano Isso é mentira Você sabe como é que eu faço Que é bem Bem Quem conhece Até sabe que eu grito Dudu Você não pode Pra quem Cara tá no meu estado Tá falando Merda Você corre perigo Disse o cara Que isso é conhecido Como quer Comparado Comigo Mano Agora pode Par Você pagou Sua passagem Disse que eu não posso Mas agora Você vai pelar Não paguei A minha passagem Você sabe Te mata E você fica só Realmente A gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer Que eu sou pior Tá ligado Mano Então pode Par Realmente Atlântica Pagomel Passa de vir No seu estado Aqui pra te matar Amizade em jogo As cartas Vou colocando Se liga aí Dudu De uma coisa Que eu já tô Relembrando A gente é amigo Mas agora Tá acabando Uma amizade Com frituosa Igual a máfia O Vaticano Tudo aqui Para poder Se assombrar Eu quero ver Você levar Pro coração Pode me chamar De MC Bills O cara Da destruição O cara Da destruição Rapá Máfia e Vaticano Por baixo Fazendo a grana Rodar Eu sei que o ódio É só na frente Das câmeras Mas é tipo Caixa Eu te boto Na câmara Voltando ao tempo De bastalha E fala Amizade Não tá em jogo Contra ti Mano Eu nunca Aposto nada Põe fala Fala E só repete Fala Que tá com Real Fonte Eu ganho A partida Você só plebe Você pode Ser gás Por isso Arruma Intriga Tacando Uma Rádiga E o Carboca Na botija Eu quero Descubir Você vai Passar Não tem Disposição É melhor Você vazar Mas na verdade Essa foi Pala De cuzão Você tá Com a Boca Na botija Se fudeu Que o fósforo Tá na minha Mão Eu sou Meu velho Reclamo Quando a Botija Tá ligada Demora Parceiro Então é seu fim É o Pago e acenda a luz E te apresento A Boate Kiss Eu quero Você vai Sair vivo Caduzindo Dudu Você vai Correr Feliz Boate Kiss Vai acontecer De novo Pois no show Eu batendo Em CH A casa Sempre pega Fogo Você pode Botar Fogo Mas eu Não me Desespero Faltou Fogo Eu me Regenero Me Chame Dinero Eu quero Vê Você vai Sair com Consciência Eu te Mostro Acordar Diferente Eu mostro Que seu bosta É lá em Roma Ou até no Brasil Eu sou o César Reconstruo Um império Que se destruiu Então Não importa Em qual lugar Você seja Se é a casa Eu sempre Vou te matar Fechou Barulho pra bater O que é É o que É o que Corre na ver O que eles Querem ver Exatamente Hoje O que eu vou Tirar de você Não só O ânimo Como o zanco Também Não importa O lugar Você nunca Manda bem Não que eu Devo algo A ninguém Mas é seu Dever Cumprir Algo Que você Me deve Mas eu Não sou Rafa Moreira Mano Você é Muito fraco Tudo te Chapando Mais do que Ambeb São quatro Versos Então Conta direito Com todo respeito Eu faço Aqui Todos Dizou-se A pancada No queijo Então Eu pegue Com a vitória Não importa Com a vitória Eu só quero Te humilhar A vitória Eu deixo Revolou Você perdeu Na glória Cortou o mano Um MP Te cobre Sou agiota Quero ver Poder Mas eu acho Que de mim Você não vai Passar Se falar Que reconstruir Igual César Eu conto a Donça Você se fudeu Jogou o boné Na minha responsa Não importa Mano a camisa Não vale o jogador Eu continuo ganhando Então Se você jogar Veja o boné Do César Só assim Pra você ter chance De pegar Só a chance De pegar Pra eu me inspirar Com certeza Me fortificar Você não sabe Que eu sou mais esperto Tem que ter inspiração Pra superar É um projeto O boné do César Só vou falar agora Uma parada Que eu queria explicar Antes da hora Você ou César Não importa quem Eu continuo ganhando Meu inimigo Não é ninguém Seu inimigo Não é ninguém Por isso você perde CH te mostra Que com certeza Aqui adere Porque você é diferente Seu inimigo Não é ninguém Eu tô na guerra Armado até os dentes Armado até os dentes Não me fere Seu inimigo Adere Eu quebrando Taça e vidro Igual Adélie Subindo o tom Você insiste Igual Adélie Fazendo misilência Deixando você triste Me deixou Triste Demorou Mas CH te mostra Que seu tempo acabou Por certeza Se eu não tinha imaginação Foi no meio da tristeza Que eu cria minha Inspiração Suar Pelo 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 Meu tempo nunca acaba Eu tô andando Com o Cronos na coleira Então Eu vou comprar um Rolex Suave mano Então acabo com sua esperança Botei uma pulida Da vida de lembrança Na minha poltrona Ou na minha estante Pra acabar com você Que o pensamento Não vai agir Bota a pulheta de lado Eu te proponho Pois o tempo nunca passa Na vida De quem corre Atrás do sonho Eu posso estar com 30 anos Que meu sonho É daí meu passo Com certeza Eu boto as bases nos cadernos O tempo não passa Pra quem sonha Traduzindo eu sou eterno Mas Quem era desacreditado Cresceu É mais superior Fechou Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Ativa o sininho Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Na comunidade do canal Eu ia deixar uma votação De qual MC você quer No próximo vídeo Qual o próximo tema Aqui do canal Rapaziada E qual o tema Que você está mais gostando Aqui do canal Em nosso lugar De rumo Aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Então bora em 2022 Alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Em nosso lugar De aqui